Pois é, e dois homens foram presos após aplicar golpe num idoso. Inclusive, eles se passavam por funcionários da caixa. Esses dois aí. Fred Silveira aqui comigo, que inclusive teve que correr da chuva, porque senão ia molhar a cabeleira dele, a vasta cabeleira dele. Vai dar todos os detalhes. É golpe em cima de golpe, Fred? Mas a polícia colocou esses aí no cadeado. Exatamente, Branquinha. É golpe em cima de golpe, só que esses não levaram a melhor. Esses homens se diziam, quase que não saiu, se diziam funcionários de uma caixa econômica federal ali no Parque Amazônia. O homem estava fazendo a operação, o idoso, eles disseram que a operação que ele fez gerou ali um prejuízo de 70 reais, então eles pediram o cartão dessa vítima, conseguiram com o cartão transferir 3 mil reais para eles. A polícia foi atrás, o idoso acionou a polícia, eles foram atrás e conseguiram então prender esses dois. Com eles, a polícia encontrou 14 cartões, documento falso, máquina de cartão também e acredita que pelo menos 15 pessoas caíram na lábia desses bandidos que agora estão presos, viu, Branquinho? Pelo menos esses saem agora de circulação. Você falou muito bem, a gente correu? Branquinho, por causa da chuva. Mas eu vou te dar um doce se você adivinhar quem está aqui no posto onde nós estamos. Chuta aí, ô Branquinho. Ah, como é que eu vou adivinhar quem está aí no posto aí? Quem que é? Chuta aí, moço. Fala comigo, bebê. Hã? Dá uma dica. Fala comigo, bebê. Fala com... O Eduardo... O Gustavo Lima? Está aqui no posto, estava comendo pastel ali. É mesmo? Não acredito. Não, tira aí, tira aí. Tira aí, você está brincando, você está duvidando? Eu estou, eu estou duvidando. Ô, Tarone, é rapidinho. Vem só. Gustavo Lima no posto de gasolina, conversa, rapaz. O homem está... Entra aí, vem, vem. Gustavo Lima no posto de gasolina. Vem cá. Eu duvido. Eu não estou tirando onda. Eu duvido. O homem acabou de comer o pastel ali. É mesmo? Vem cá comigo. Eu duvido, Eduardo. Você não dizer que é mentira, olha a equipe do homem ali, olha. Olha o embaixador. O pessoal se prepara, ele está ali comendo um pastelzinho, olha. Olha lá, estou falando para vocês, você está achando que eu estou tirando onda? Não, mas ele está comendo pastel lá mesmo? O Gustavo Lima está comendo pastel. Se o Fred está falando, é porque é verdade. O Gustavo Lima está comendo pastel lá. Ei, Fred Silveira. Ei, Fred Silveira. Tá bom, tiro a foto dele depois aí então. Eu quero ver. Gustavo Lima. Ei, Gustavão. Eu sou fã, viu? É o Gustavo Lima. Pergunta cadê o Gustavo Lima, Fred? Pergunta cadê o Gustavo. Espera aí, espera aí que eu vou lá. Nós estamos ao vivo aí. Espera aí que eu vou lá, vem cá. O Fred está indo lá perguntar cadê o Gustavo Lima. Olha aí quem está ali, olha. Esse aí ganha dinheiro, olha. Esse aí é o que mais ganha dinheiro aqui. Os caras correm de mil, eu vou para cá. Gustavo Lima. Vamos, nós estamos ao vivo. Aí, ó. Nós estamos ao vivo no Cidade Alerta. O pessoal está indo fazer show. E eu falei que o Gustavo Lima está ali comendo pastel, não está? Está comendo pastel. Viu, Branquinho? Você está achando que eu estou comendo? Não está comendo pastel lá? Certeza. Só que nós não vamos chegar no homem como é cheio de segurança e eu não vou atrapalhar o pastel dele. Mas está a equipe dele aqui se preparando. Parabéns para vocês pelo trabalho. O Branquinho disse que é fãzaco do Gustavo Lima. Tem até uma tatuagem dele nas costas, sim. É o Balan Geral também, todo mundo. Balan Geral, mas nós também é no Cidade Alerta. Fala que é fã do Cidade Alerta. Cidade Alerta. É, está certo. É o Cidade Alerta. Branquinho, volta daí. Fica aqui, o homem está comendo pastel. Daqui a pouco ele chega. Vai lá. Vai lá ver se o Gustavo Lima paga um pastel para você lá. Se ele não pagar, você me fala que eu faço o Pix e vou pagar o pastel para você.